E como está a sua situação de livros azuis aí na sua conta? Você já parou pra analisar como você vai programar o seu investimento para os próximos, pelo menos, 3 banners? Kaiser de Leão, que eu sei que muita gente não está hypado, mas eu vou investir. Cagarro, que eu tô ligado que tem muita gente aí hypado. E o misterioso SSX que virá no aniversário logo após, né, o nosso cagarro. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nenks, sem que ser a Wicked, porque nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre, né, como que vai ser aí, o que o Kaiser pode oferecer, nesse caso você queira fazer pelo menos algum investimento nele. Vamos falar aí, eu vou falar como vou deixar o meu também, o cagarro, como ele poderá chegar até então, ele não teve grandes alterações, e o que guardar para o nosso SSX de aniversário que vai chegar aí depois do cagarro. Não dá para contar com os bilhetes do PVP Melee, porque a gente não sabe quando que vai vir o PVP Melee e PVE, mas quando vir, beleza, talvez a gente consiga ir pelo menos no aniversário com o Melee de aniversário, né. Mas também não dá para garantir que vai vir, ou se o banner SSX vai vir antes, então tem todas essas situações que é bom não contar. O que a gente consegue garantir mesmo é que de forma free-to-play a gente pega aí entre 20 a 25 livros azuis, se você não sabe como pegar, vou deixar o guia de drops de livros azuis aí nos cards, né, como eu consigo mais que ter 100 fragmentos de livros azuis mensais, tá certo? E eu estou aqui com exatamente 23 livros azuis. A média que eu pico, porque normalmente eu gasto 20 livros azuis por mês, né, pegando aí o personagem de treinamento, gasto 20 a 26, então você está fazendo isso? Você faz com que ou você economiza muito, ou chega o personagem novo, você gasta tudo, então já tem que se planejar, até mesmo que não dá para saber qual é o SSX, até o lançamento do cagarro aqui no global, beleza? Então a gente vai ficar com esse suspense, se o SSX vai ser um personagem roubadão, tipo o Tanato Serafino, ou se vai ser um flopadão, tipo a exclamação de Atena, né? Então, beleza, vamos aqui então no servidor chinês, dar uma comparada aqui nos personagens do Kaiser, do cagarro, né, vou dar aqui também o que eu pretendo gastar de livros azuis neles. Então começando aí pelo próximo, o Kaiser, que eu sei que muitos jogadores não estão hypados, ele não teve um bom desempenho nos duários galácticos, a adesão dele foi horrível, eu sei que ele é um personagem que pode ter uma adesão futura, quando lançarem um personagem de Summons futuro. Já temos o Kannon e ele, e quando lançar algum, pelo menos mais um personagem meta de Summons, ele possa ficar aí bem interessante. Afinal de contas, quanto mais Summons tem campo, o Summonador e o Summon ganham aumento de dano, né, vezes a quantidade de Summons em campo. O Kaiser, o legal dele é que ele não é um personagem caro, ele não precisa de nenhuma habilidade 5, a menos que você queira aumentar o dano. Então ele vai lembrar muito aí a vibe do, sei lá, o Aphrodite Divino, né, o Honrada SD, onde todas as suas skills são úteis, e quanto mais você upar, melhor vai ser o desempenho do dano dele também. Então aqui, o ataque básico, nenhuma habilidade dele desbloqueia efeitos extra. Então, a única coisa que você melhora é apenas os multiplicadores, tá certo? Então aqui, ao invés de dar mais multiplicadores, você vai aumentar a quantidade de ataques, né, a partir do level 4, ó, level, tá vendo? 2, 3, 4, 5. Aqui a quantidade de ataques que o Gold pode, aleatoriamente, usar, após o Kaiser, usar os seus ataques. Ah, é bem difícil o Gold usar 5 ataques? É. É bem difícil. Mas se você tem uma Sasha, você tem um Artemis, um duplo turno, aí, fica mais fácil ele atingir o teto de 5 ataques, beleza? Essa skill aqui, ela dá pra ficar, até o level 1, ela aumenta muito o dano, né, porque é vezes 3 esses multiplicadores aqui, tá certo? Mas o outro efeito dele é fazer com que todos os rumos ataquem junto, o Fantasma do Cano, o Gold e outros rumos que você tiver. Até mesmo o Faraó, né, que vai, sei lá, cagar o Faraó e o Kaiser no mesmo time, o Cano. Então, ele poderá usar essa estratégia aqui também, mas é uma skill que dá pra você usar no level 1, você abdica do dano, pra dar ataques extras com os sumos, tá certo? Então, é uma habilidade que é esquipável, né, isso aí é muito bom. É muito bom. Ainda mais que ela custa dor de energia. Temos aqui a habilidade principal do Kaiser, que é a skill que realmente vai dar maior status ao Gold, porque o Gold, essa aqui é a habilidade do Gold, né, então vai ter os atributos do Gold referente ao que ele vai herdar do Kaiser e também ao tanto de multiplicador de dano que o Gold vai causar nos seus ataques aqui também. Então, aqui você só upa pra melhorar aí a quantidade de status que o Gold vai ter. Quais são as habilidades que o Gold vai fazer? O ataque dele que dá assistência com o nosso Kaiser, ele vai dar também o debuff de aumento de dano causado no inimigo. Quando um sumo usa o ataque, ele vai dar também o Uivo, que causa dano conforme o PV do inimigo também. E ele também vai ter nessa habilidade aqui a quantidade de vezes que ele poderá dar assistência, começando com dois ataques, né, no level 1 e level 2. No nível 3, ele já começa a dar três ataques, e no nível 5, ele dá até quatro assistências. Então, esse daqui é literalmente pra ele dar mais ataques, mas também depende da quantidade de sumos que você vai utilizar. Então, tem todas essas variações aqui do Gold. Eu acho que o mais interessante mesmo é também o Gold e ele ser um personagem mais tanker aqui, fazendo com que ele possa tomar mais ataques aleatórios do inimigo, como um Afrodite divino, por exemplo. E aí o Gold fica, como posso dizer assim, como toma dano pra os outros não tomar dano, né. E pra fechar, temos a sua skill 4, que é referente à cura, né, que o Gold passa pro Kaiser, e que o Kaiser passa pro Gold também. E a quantidade de buffs, que pela quantidade de sumos em campo, o seu sumonador e o summon vai receber de buff também de aumento de dano. O primeiro multiplicador aqui é a cura que eles aplicam um no outro, tá? O Gold e o Kaiser. O segundo multiplicador aqui, caso o HP esteja cheio, ele pode colocar shield adicional com aquela cura, que no caso, por exemplo, é 10%, né, chega aí a 30% também. Esse aqui, 6, 5, 7, 8 e 10% é a quantidade de sumos que tem no campo. Você vai passar de buff de aumento de dano para o sumo e também para o sumonador. E por fim, temos o último aqui, 5, 5, 4, 3 e 2 aqui, que é a quantidade de buffs que pode ter repetido, né. O teto de sumos para aplicar o buff máximo, né. Então, até o nível 4, você tem o teto de 5, mas se você deixa aqui no nível 3, é 4 sumos ou mais, você só vai ter aí 7% vezes 4, né, que daria aí 7, 14, 28% também. Então, o Kaiser, eu estou pensando ainda em como eu vou deixar ele, uma build bem barata para aproveitar o treinamento, que seria 3, 1, 3, 3, para gastar apenas 9 livros e ter restituição de 1 livro e meio, totalizando 7 livros e meio, para ter um Kaiser bem ruim, né, para trazer uns conteúdos bem duvidosos aí com gameplays flopadas do Kaiser. Ele vai entregar tudo, porém, ele vai entregar pouco dano, né, ele vai entregar pouco buff, mas ele ainda vai ter essa habilidade aqui que vai dar assistência ainda para todos os sumos. Ele vai dar o buff, não seria aquele buff, o alt, mas ele vai dar um pouquinho de buff e ele vai ser jogável. Ele vai ter um pouco menos multiplicadores, mas sim, ele ainda continuará sendo jogável. Teremos a versão dele tudo 3, você fecha o treinamento aí de todos os upskill, tudo 3, que no caso vai deixar aí o Kaiser com 12 livros, menos 2, 10 livros, e temos o treinamento mais barato, que é 4, 3, 4, 4, né, que deixaria aí essa habilidade menos usável e deixaria todas as outras habilidades aí medianos. Aqui eu acho que o nível 4 é mediano, nível 3 e 4 é mediano, não altera muita coisa, e nível 5 eu acho que já é o máximo, né, do Kaiser. Mas a mesma habilidade aqui, nível 3, para a habilidade nível 5, eu acredito que não vai ter esse, nossa, ele vai ficar 70% pior, talvez uns 20, 30%, já que ele não aplica nenhum efeito extra, igual é o Cagarro. Então, o meu, eu estou pensando ainda em gastar apenas 9 livros no Kaiser só para ter ele mesmo, né. E é isso, o Kaiser vai chegar aí daqui umas 2, 3 semanas para a gente ir no global. O Cagarro, ele é um personagem que pelo menos ele não precisa de ter nenhuma skill level 5, mas para desbloquear todos os seus efeitos, 3 skills precisa do level 4. E por isso, o Cagarro, eu acredito que a build mais comum que teremos do Cagarro e para fechar o treinamento também é 3, 4, 4, 4. Já que na sua skill 2, somente no level 4, ele começa a aplicar chamas negras no inimigo, né, o restante, ele continua ainda aplicando queimadura em área e estendendo a duração da queimadura, né, renovando a duração da queimadura. Então, chama negra é importante para o Cagarro para ele aumentar o dano que a queimadura causa e aumenta o dano dele mesmo, né. E para enterar os 5 chamas negras para ele aplicar o silêncio no inimigo também. Então, é muito importante isso daqui e, além do mais, tem um daninho extra. Mas, lembrando, o dano do Cagarro é mais voltado para a quantidade de queimadura no inimigo. Temos essa aqui que ele desbloqueia o efeito extra no nível 3, no nível 4. No nível 3, ele ganha aí o seu buff, né, que é 0.5, chega aqui a 1%. Esse aí é o aumento de dano que ele tem na medida da quantidade de chamas negras que o inimigo vai ter. E também ele vai desbloquear aqui no nível 4 o aplicar duas chamas negras toda vez que o inimigo jogar e não apenas uma. E no nível 3 também ele libera, iniciar a luta aplicando queimadura em todo mundo nas rodadas ímpares. Beleza? Então, no nível 4 aqui é o recomendado. Vai ter 0.7% aí de aumento de dano pela quantidade de chama negra aí no inimigo. Ele vai ter tudo aqui. O que ele vai perder mesmo é somente alguns porcento aí de multiplicador de dano, né? Menos buff e aqui menos bônus de dano de queimadura também que é esse último multiplicador aqui das lindas. 7 a 10%. Pra fechar, ele aqui também ele vai desbloquear o efeito extra do silêncio somente aqui no nível 4. Essa skill dele. O restante é a quantidade de cura que ele vai obter. Colocar queimadura nos inimigos, né? Aqui no nível 3 ele coloca 3 e vai continuar no 3 em diante também, né? Ele não teve alterações aqui. Quando sair as 5 chamas negras virar lá o trancar a alma caso o inimigo não tenha lá o teto de queimadura ele vai forçar, né? Ficar aí próximo ou no teto de queimadura que é 5 também. Então, é uma habilidade aí que é bem legal e ele não vai ser tão custoso assim. O ataque básico dele é mais pra aumentar o multiplicador de dano da queimadura que é esse último aqui que vai de 60 a 110%. Então, no meu eu vou deixar com 90% o ataque básico dele de queimadura porque a gente nem... Ah, nem mais mais uma aqui você vai aplicar a chama negra no ataque básico dele. Não. O cagarro não foi feito pra usar o ataque básico. Você atrasa muito. Se você fazer uma build que ele não usa skill 2 dele ele vai ficar muito lento e aí seria melhor você colocar algum outro personagem como DPS. Um shuri divino talvez aí vai passar dele se você ficar escapando em usar a skill 2 dele também. Tá certo? Essa build aqui de 3, 4, 4, 4 vai ser 21 livros azuis. Beleza? Com 2 de restituição 19 livros. Porque a gente pega aí uma média de 20 ou 25 ou pega uma média de 25. Então já estarei economizando aí no Kaiser um pouco mais de 10 livros. Uma média de 15 livros. Estarei economizando aí uns 6 livros na chegada do Kaiser e vai somar com aquele tanto de livro que eu tenho para o próximo SS-EX. Esse que a gente não sabe se vai ser top ou não eu quero pelo menos ter a expectativa que quando eu terminar de upar o cagarro eu tenha 20 livros. Porque aí eu vou ter aquela margem de mais ou menos 20 a 25 livros e quando chegar o SS-EX eu quero ter aí 40 livros para pelo menos ficar bem próximo de fechar o treinamento dele com um treinamento barato né que é uma skill 3 e 3 skill 4 mas se for um personagem que skipa uma skill igual ao Alonis sendo upa ataque básico e tal aí vai ser um personagem mais caro né que é duas skills 5 e uma skill 4 que seria aí 52 livros que a gente vai ter aí dois livros de restituição podemos dizer assim 50 livros que teria e iria gastar então se tem essas duas formas mas né eu vou deixar pelo menos 40 livrinhos para ter todos os personagens e a gente se vê ali depois caso seja um personagem de treinamento de 52 livros mas a meta é tentar fechar o treinamento do SS-EX tá certo eu acho que a GT não deve errar novamente igual fez aí com a exclamação de Atena mas se errar né a galera que não está com tantos livros azuis assim na conta vai ficar feliz embora eu ache um desperdício lançar um personagem para ele ser flop mesmo que você não tenha condições de pegar o personagem ele oferece estratégias exclusivas para sua conta que é legal né que ah eu não peguei ele agora mas futuramente eu posso pegar né igual foi o que aconteceu comigo com o Orfeu quando lançou o Orfeu eu não peguei o Orfeu porque eu precisei esquipar ele e depois quando eu peguei ele comecei a usar ele ele ficou bem da hora também então tem esses nuances assim de estratégia mas pelo menos agora eu espero ter aberto um pouquinho a mente para quem não parou é para pensar e se você esquipar o Kaiser com certeza vai economizar seus 20 25 livros mensais que já vai garantir pelo menos o treinamento mínimo do Cagarro e aí com o mês do Cagarro você já vai garantir mais os seus 20 25 livros e vai chegar o SSX com o mês dele mais 20 25 livros totalizando aí entre 40 a 50 livros garantido caso você esquipa o Kaiser mas se você não for esquipar o Kaiser gostou aí do personagem se o SSX tiver uma interação com o Kaiser olha só é suspense infelizmente antes de ser anunciado o SSX nós não sabemos se ele vai ser o sumonador ou não mas eu quero fazer um investimento mínimo aí do Kaiser para quando eu lançar alguns personagens de sumos ele já fica aí minimamente combável para apresentar combos aí para criação de conteúdo para vocês beleza então é isso galera esse aí está um pouquinho do meu planejamento de investimento de livros azuis referente aos 3 próximos banners já revelei aqui qual que são meus planejamentos para o Kaiser e para o Cagarro o SSX a gente só pode mesmo programar a quantidade de livros guardados na expectativa que ele seja bom e a gente faça aquele investimento nesse personagem beleza então é isso como que vai ficar o seu Kaiser e o seu Cagarro deixa aí nos comentários e quantos livros azuis você tem você já sabe de cor para você fazer esse planejamento gostaria de saber também e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui Música Música